Último vídeo de novidades do ano, né? Meu Deus, mais um ano se passou. Eu acho que vai fazer um ano que eu gravo pra vocês aqui no YouTube. Já fez um ano, na verdade. Caraca, gente! Tem que fazer um bolo, né? Quase que eu rasgo aqui. Vamos lá. Novidades do Brás. Não expus os conjuntinhos de Fortaleza, tá, gente? Deixei guardado pra expor em janeiro mesmo, porque não vou viajar, vou fazer um liquida. Mas aí também... Opa! Tem algumas pecinhas novas na loja, né? Veio muita coisa não, tá, gente? Tá porque não tinha muita coisa bonita. E também não tinha dinheiro, né? Então... Ai, gente! Que fofa! Ela mandou uma cartinha pra mim. Ela mandou tudo organizadinho, com os preços, sabe? E aí ela mandou uma... uma capinha de celular, ó. E mandou um chocolate também, ó. Com uma cartinha. Ai, que fofa! E eu vou insistir muito pra ela gravar um vídeo comigo, tá bom? Porque... é de muita confiança. E foi a minha primeira compra com assessoria, né? Na verdade, eu precisava de algumas coisas, mas eu queria comprar mais pela curiosidade. Nossa, como que vai funcionar e tal? Quanto que é? Como que vai ser? E aí eu tive a minha primeira experiência com assessoria. Eu gostei muito, assim. Superou todas as minhas expectativas. Ó, algo que eu vendi muito, 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 muito quando eu voltei de São Paulo Foram as blusinhas de tricô. E aí... consegui reposição. Minha, eu trouxe um monte de preta. Ó, aquela que tem a... Manguinha assim, tá vendo? Deixa eu ver. Uma... Dez. Nossa! Dez blusas pretas! Dez blusas pretas porque... As que eu trouxe venderam todas no mesmo dia. Nem deu tempo de postar no WhatsApp, em nada, gente. Chegou, vendeu. Branquinha não consegui, só a preta mesmo. E aí tem umas blusinhas mais trabalhadinhas. E qual foi o problema também? Como eu me abestalhei, eu deixei pra fazer a compra em cima da hora, né? E aí também atrasou. É... navio atrasou. Porque o menino vai de ônibus até Belém. Olha que rolê. Vai de ônibus até Belém. De Belém pra cá vende navio. E aí o pessoal da transportadora pega lá e leva pro depósito, né? E aí atrasou. Ai, gente, complicado. Olha que coisa mais linda. Olha essa manguinha, gente. Que linda. Ó, tá vendo? Eu amei. Amei, amei, amei. Isso aqui é um tamanho GG, mas ela veste G. Ó. Achei muito fofa. E tem umas outras cores também. Essas blusinhas mais arrumadinhas, elas vendem muito aqui na loja. Mas aí também... Eu já tinha comprado em Fortaleza, não tinha mais muito dinheiro, né? Ó, essa eu só achei transparente ela. A manguinha, a trabalhadinha e a golinha também. Tá o tamanho bem larguinho. Mas essa branquinha ela ficou devendo um pouquinho. Ficou transparente. Outra no vinho. Olha que linda. E elas ficam bem soltinhas no corpo. Mas aqui já é um pouquinho menor. Gente, mas olha que manguinha linda. Olha só que manguinha linda. Olha que fofa essa daqui. E aí eu falei pra ela, né? Tipo, algumas coisas mais ou menos que eu queria. Queria vestido, só que não tinha mais. E aí minha besta alheia, eu fui falar com ela na quarta-feira, né? E aí, tipo, vocês sabem, na quarta-feira não tem quase mais de nada, né? E aí foi bem difícil pra ela conseguir comprar. E no outro dia, antes dela despachar a mercadoria, ela encontrou as blusinhas de tricô. Aí, tipo, meteu dentro da sacola, né? Nossa, me ajudou demais. Muito, muito, muito legal. Espero conhecê-la quando eu for a São Paulo na próxima viagem. Gente, olha que coisa mais linda. Olha essa manguinha aqui. Que fofa. Ó, essa aqui é a parte da frente. Achei bem linda, que é um tamanho M. Agora, são vestidos. Mas não se assustem, porque é pouquinha coisa, gente. Vou ver se eu encontro foto do fornecedor desse daqui. Porque ele tava bem bonito lá. Ele é um off, tá? Aí ele tem bojo. Ele tem esses negocinhos aqui pra amarrar. Ó, que é com cordinha. E aí ele vem assim, ó. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem o tecido. Tá vendo que ele tem, tipo, um relevo nessas... Não sei como é o nome, né? Estampa. Não sei como é o nome desse negócio aqui. É tipo um trabalhado. Não é renda. É um trabalhado. Eu não sei como é que fala. É tipo um alto relevo. E aí ele tem essas duas fendas aqui, ó. Tá muito lindo. Ele veste PM. Tá parecendo feio pra vocês, né? Mas ele é bonito. Ele é bonito. Confia em mim. Aí veio no branco também. Que é um branco que parece off, né? Não, na verdade é off e champanhe. Eu... Gente, é porque eu tenho problemas de visão, entendeu? Então não riam de mim. É porque... Eu tenho miopia astigmatismo. Ó, também no branco. E aquele negócio lá trabalhado. E aí, ó... Ele é costa nua. Nem mostrei, né? Mas outra, a mesma coisa. Ele é costa nua. E aí você vai fazer a amarração da cordinha, né? E ajustar o busto. E o forro dele vai até, tipo, a metade da coxa. E aí não tinha mais quase nada também quando ela foi comprar. Então, a bichinha sofreu pra me ajudar, olha. E aí você fala o que você quer. Ela vai te mandando umas fotos. Eu acho que ela tem umas coisas à pronta entrega também. Que ela vende. E aí você fala o que você quer mais ou menos. As lojas que você quer. O shopping que você quer que ela compre. Onde mais ou menos ela vai encontrar. Olha que conjunto lindo! Gente, é bonito. É sério. Nossa, muito bonito, né? Olha a manguinha. E o shortinho. Ele tem o cinchão encapado de coração. Eu vou tentar postar essas fotos hoje de madrugada. Porque eu tenho que postar isso. Nossa, isso veste no máximo o PM. Não veste mais que isso. Ó, o shortinho. E aqui temos esse detalhe na parte de baixo, ó. Do shortinho. Vai ficar parecendo a coxa. Tem um tulezinho, sabe? Aí desse aqui eu só peguei um. Bichinho de renda. Ó, ele tem rendinha. Bojo. E ele é assim. Mais um branquinho. E eu achei linda essa renda. Deixa eu mostrar mais de perto pra vocês. Ó. Esse daqui. Esse é um longo. Não, é um midi, na verdade. Ele tem bojo. Ó. Ai, não. A câmera tá parecendo feia, gente. A cor, mas é muito bonito. Ele tem... Isso é rabo de peixe que fala? Eu sou toda... Meu Deus do céu. Olha a vergonha. Eu falava... É lastech, mas é lastech. Olha a vergonha falando com o povo. Meu Deus do céu. E ninguém nunca me corrigiu aqui. Vocês são terríveis também. Tem que corrigir, gente. Ó. Esse aqui é rabo de peixe. Que chama. Tá vendo que tem um babadinho aqui, ó. E ele é assim, né? Achei linda essa rendinha. Deixa eu mostrar mais de perto aqui os detalhes pra vocês verem. Olha só. Achei bem fofinho. Esse aqui também é o que... Não tem o cartãozinho. Achei com o pular, tá? Ah, tá. Olha só. Menino do céu. Vai usar... Meu Deus do céu. Olha. Vê o short, né? Aí eu... O que de acha é isso? Short? Aí, quando eu fui levantar aqui o vestido... Ó. Bojo, né? Aí vem vestido, vestido, vestido. Não tem mais nada aqui. É só o pano transparente, entendeu? Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Olha. Aqui, ó. Meu Deus. Achei que eu quero expor um vestido normal. Vamos orar pra vender, né? Porque eu... Conhecendo as minhas clientes, eu não sei, né? Meu Deus. Aquele meme. Dereck. Meu Deus. E agora? E agora? Que roupa do que esse vestido aí? Porque às vezes a gente vê, assim, no escuro e tal. Não sabe o que é, né? E também não abre o pacote lá. Meu Deus. Meu Deus do céu. Olha esse daqui. Esse que eu achei bem lindo. Ele tem a manga bem solta, ó. Porque aqui na minha cidade, quem tem o bracinho gordinho, o pessoal chama de braço de tacacaseiro. Tipo o meu, né? Tipo o tacacaseiro, a mulher que faz o tacacá. Então ela fica mexendo, mexendo, mexendo. E aí ela fica com o braço bem musculoso, né? E aí quem tem o braço gordinho, fala que é o braço de tacacaseiro. E aí, se de repente você quer do norte, você entende, né? E aí aqui, ó. É muito boa opção pra quem tem o bracinho mais gordinho, o bracinho de tacacaseiro igual o meu, ó. Que não vai ficar agarrando, não vai ficar apertando. Tem bojo e eu achei a renda bem bonita. Tem o forro, né? É completo esse daqui. Meu Deus, meu Deus. O que que eu vou fazer com esse vestido? Ah! Peguei também reposição. Desses dois aqui, que eu ainda tenho um rosa. Acho que eu trouxe verde, rosa, azul. E aí, ó, eu trouxe mais um rosinha, que é aquele que tem os fiozinhos dourados, ó. Acho que não... Nunca dá pra vocês verem, né? Vocês tem que vir aqui na loja ver. E o branco. Olha que lindo. Branquinho, tem bojo, tá? E aí ele é tamanho único, tá? Veste PM. Infelizmente ele não veste um G. Aqui nós temos vestido. Eu trouxe dois desse. Ó. Ele tem bojo. Gente, essa aqui foi uma coisa tão linda no corpo. Eu já sei quais são as minhas clientes que vão comprar. Tenho certeza. Certeza, certeza, certeza. Ó. Olha o brilho desse vestido. Não sei se vai dar pra ver. Tô ceguinha aqui com essa luz. Mas eu acho que dá pra ver, né? Ai, gente, não sei. Mas segue lá. Ah, que a gente tá aí no Instagram, que eu vou postar essas fotos aqui. Outro igual também. Achei bem lindo. Que é mais um vestidinho de renda. Bora ver, né? Eu acho que a galera que vai comprar roupa pro ano novo vai vir só na outra semana, tá? Que eu acho que aí vai cair o salário também e tal. Agora a galera tá comprando roupa só pro Natal. Ó, mais um vestidinho daquele. É bem lindo. Tem bojo, tá? É forradinho. E também com a renda. Olha que coisa mais linda. Gente, eu amei. E eu amei a minha primeira experiência com assessoria. Tchau. Muita dúvida, né? Como que vai ser? Como que eu vou pagar? Como que... Quanto que vai ser? Como que ela vai comprar pra mim? Ela vai nas lojas que eu quero? Então, assim, foi incrível essa minha primeira experiência. Comenta aqui embaixo se você tem interesse nesse tipo de serviço. Que eu posso estar elaborando um vídeo. Até mesmo chamar ela pra participar, né? Pra passar mais detalhes pra vocês. E assim, óbvio, passar mais confiança e segurança, né? Que é algo que a gente tanto precisa pra fazer as nossas compras online, né? Você não tem ideia o número de mensagens que eu recebo de pessoas que caíram em golpe. Ou golpes de assessoria. Golpes de loja também, né? E aí me manda o perfil pra eu analisar quando eu vou ver, tipo, algo que tá na cara mesmo. Que é uma loja que é fake, né? Que não existe, não tem nem endereço, nem nada do tipo. Então, acho que como eu já testei, já tive essa experiência. Algo muito bom que me ajudou bastante. Então, posso estar indicando pra vocês. Então, comenta aqui se tem interesse que eu posso estar gravando. E até convidar ela pra aparecer aqui no canal, né? E passar mais segurança pra vocês também, tá bom? Beijo e até amanhã. Beijo e até amanhã.